Boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Prosa Boa nesse domingo à noite. Hoje, nossa entrevistada vai ser a Lara Luisa, direto de Paracatu, Minas Gerais. Boa noite, Lara, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Léo, boa noite. Boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Esse programa Prosa Boa e espero que a gente tenha uma prosa muito proveitosa mesmo. Com certeza, eu vou já já pedir para você se apresentar melhor, contar um pouquinho de si. Mas antes eu vou só lembrar aqui que estamos sendo transmitidos pelo Facebook, nas páginas do Agora é Ciro, Oficial, a de Ouro Preto, Juiz de Fora, Santos, Presidente Prudente, a página do Trabalhismo Digital, Cirão Antifascista, a página do meu canal, Tijolaço com Léo Menezes, a página do Felipe Abranches, Redes da Massa, Ciro no Flow e Cansei de Ser Vidraça. Bom, hoje estamos aqui com o Jean Gagliar, direto de Ouro Preto, o Fred Crepe, lá direto de Juiz de Fora. E eu vou começar pedindo para o Jean se apresentar aí, Jean, como é que você está, como é que estão as coisas? E aí? Nossa, parece que a internet do Jean hoje não está... Claro, é um prazer estar recebendo aqui. O Fred, vamos fazer o seguinte, Fred, comece a apresentação, enquanto isso o Jean vai receber a internet dele. Olá, estão me ouvindo? Um, dois... Opa! Tenta falar, Jean, manda ver. Realmente parece que a internet do Jean hoje não está contribuindo. Ô, Fred, faz sua apresentação, então, enquanto ele estabelece. Tamo junto. Um alô aí para o Cansei de Ser Vidraça. E aí, galera, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Jean. Boa noite, Lara. Prazer tê-la aqui. Tamo junto aí para mais um domingo. É nóis. Bom, a gente está esperando ainda a chegada do Felipe Abranches, que vai entrar aqui também com a gente na conversa, mas o Jean, vamos testar aqui a última vez. Tenta conversar com a gente para ver se está tudo normal. Não, ainda não. Eu vou fazer o seguinte, então, vamos passar para a Lara, se apresentar. Lara, bem-vinda mais uma vez. É um grande prazer ter você aqui hoje. A gente que conhece isso, tem uma noção ali da sua história, sua luta aí no PDT de Paracatu. Te admiramos muito. Muito bem-vinda. E gostaria que você dissesse um pouquinho da sua história, se apresentasse aí. Conta para a gente como é que está a sua luta aí no PDT, aí em Paracatu. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Como você falou, sou presidente da MT, que é a Ação Mulher Trabalhista. Fui candidata a prefeita aqui em Paracatu, Noroeste de Minas. Aqui a gente montou o diretório do PDT, montamos os movimentos. O movimento agora é Ciro. Estamos firmes aí nessa luta por um Brasil mais desenvolvido, mais igual. Hoje eu trabalho em muitas linhas. Como eu fui a primeira mulher preta a candidatar na história de Paracatu, uma cidade que tem mais de 300 anos, 12 comunidades quilombolas, 80% da população preta e parda. Eu sou professora, sou mestre em educação, sou mãe também. Fui mãe solo aos 17. Hoje eu trabalho na linha de política, Estado e gestão, na UF, no FMG, com pesquisas voltadas para a educação escolar quilombola. Estou à frente da Federação Mineira dos Quilombolas, que é a NGOLO, e Luciano, que a gente fala. E essa federação a gente luta muito pelas nossas comunidades. Nós somos mais de 1.053 comunidades hoje. e dentro dessa luta, como você falou, me conta um pouco da sua luta a vida da gente é resistência, enquanto mulher preta periférica e quilombola, a gente não tem um dia de sossego, desde quando a gente nasce é sempre lutando, é sempre na resistência, sempre na militância para você ter ideia, essa política em Minas é uma política para nós, a gente sempre foi invisibilizado sempre ausente nesses espaços, então é muito importante esse espaço que vocês nos oferecem hoje mesmo, fiquei muito feliz pelo convite, porque eu acho que as nossas vozes precisam ser ouvidas o mais rápido possível, eu acredito muito que a gente tem muitas soluções, como eu já falo sempre com o Ciro, para esse projeto de desenvolvimento de Brasil, desse desenvolvimento de país e ouvindo as pessoas, trabalhando na coletividade aquilombando, que a gente falou muito que esse movimento que nós estamos aqui, nós quatro, a gente chama de aquilombamento a gente trocando ideia, a gente se fortalecendo nesse espaço político que para nós mulheres é tão complicado sim, muito bom e você está coberta de razão, a gente tem que realmente ocupar os espaços falar da luta, principalmente das mulheres que a gente conversou na última semana também sobre isso, sobre o quanto que tem sido complicada essa luta das mulheres na política e mais uma vez uma alegria estar aqui conversando com você hoje parece que o Jean retornou aí, eu vou passar para ele se apresentar mas antes, eu cansei de ser vidraça lembrando a gente aqui para mandar um beijo para os pox então, um beijo para os pox beijo pox vamos marcar um prosa aí, com os pox então, Jean, pode se apresentar boa noite, como é que está aí as coisas? zero preto, está frio aí? nossa, é demais eu estou até com a janela fechada aí vocês estão me ouvindo agora? a conexão está boa? ah, beleza então, eu saí do computador que parece que estava com um problema aqui na internet eu vim para o celular mas, Lara, a gente que agradece aí você estar disponível ter aceitado aí o convite acredito que a gente vai enriquecer muito aqui a conversa, o debate Léo, sempre aí com a gente recebendo Frederico, saudade de vocês todos o André estava aqui agora a pouco com a gente um beijo também para a Selênia todo mundo que está ouvindo e acompanhando o prosa e, infelizmente, das últimas duas vezes eu não pude participar do programa parece que eu tive o mesmo probleminha que o André o garganta atacou mas, enfim, é isso aí, gente muito boa noite e vamos aí começar mais um prosa show, show bom, eu vou começar, então passando para o Fred Fred fazer a sua pergunta para a nossa convidada da noite Fred então, vou perguntar já vou mandar a primeira eu vou diversificar porque da última vez a gente entrevistou uma candidata prefeita eu perguntei como foi a candidatura eu não vou repetir isso não você está no PDT você milita pelas mulheres pela população negra e tudo e eu queria que você contasse um pouco dessa relação entre o trabalhismo e a questão racial no Brasil e de que forma que ela que o trabalhismo pode contribuir para superar essa desigualdade estrutural que é o racismo e tudo mais então a gente eu brinco muito aliás, eu brinco é uma coisa séria mas que a gente eu tento trazer uma leveza para essa questão nós pretos quilombolas principalmente Minas Gerais a gente construiu esse estado de graça então 0800 o trabalho para a gente sempre é intrínseco desde a nossa gestão da nossa formação enquanto ser humano então o trabalhismo para a gente é um dos eixos fundamentais da nossa sobrevivência é o trabalho mesmo nesse estado nosso que é tão racista estruturalmente que não enxerga a nossa contribuição que não enxerga o nosso trabalho então a gente tem um espaço dentro de um partido tão grande igual ao PDT que eu mesmo vi para o PDT pelo Abdias do Nascimento que foi o nosso primeiro senador negro ele fundou o movimento negro no Brasil se hoje a gente tem políticas de ações afirmativas foi ele dentro do partido junto com o Brizola que deu voz e tudo então eu estou no PDT hoje muito pela essa questão a Beatriz Nascimento também a Lélia Gonzalez que todas passaram pelo partido e deram contribuição gigantesca nessa parte do movimento negro e da gente constituir leis leis trabalhistas que realmente olhassem para o trabalhador como um ser humano completo então esse racismo estrutural a gente só consegue vencer quando a gente ouve e dá espaço voz para nós que somos maioria minorizada eu falo muito a gente nós negros somos uma potência a gente só está desorganizado a partir do momento que a gente começar a nos organizar e isso a gente faz através de política também porque o que aconteceu para a gente chegar nesse patamar que a gente se encontra hoje desse racismo estrutural do nosso país foram usadas três coisas eu discuto muito isso nos meus grupos de pesquisa que foi a igreja a política e a escola então a gente precisa usar esses mesmos vieses para a gente desconstruir isso então a gente tem que ter mais mulheres mais negros a política mais diversidade porque é só nós nada sobre nós sem nós é só nós que sabemos o que a gente passa o que o racismo faz com a nossa mente com a nossa psique principalmente nós mulheres negras somos a maioria de vítimas de violência doméstica eu mesmo não escapei eu falo muito com o pessoal que eu sou sobrevivente da violência eu não escapei mesmo tendo todas essas informações o meu quilombo sempre me apoiando eu não escapei então assim a gente a gente não escapa de algumas coisas a gente pode até tentar então a gente precisa dessas três peças estando bem engrenadas a gente tem espaço na política a gente tem espaço na escola também a gente falando de educação integral ajudando que é uma das nossas bandeiras trabalhistas e agora também a gente está partindo para o PDT Axé PDT evangélico a gente está entrando também tentando politicar também essa questão das politizar essa questão religiosa então eu acredito muito nisso que o trabalhismo ele é assim uma das peças chaves para a gente romper com esse racismo estrutural principalmente em Minas eu acho que a gente fala de um lugar muito diferente do racismo em outros em outros estados no nosso estado infelizmente é muito mais pesado a invisibilidade do nosso povo é surreal eu trabalho muito com questão de prefeituras educação escolar quilombola e a gente chega conversa com prefeitos a nossa cidade tem quilombos não, não tem quilombos aí a gente pega os dados do IBGE a população é mais de 60% preto e parda e não tem política nenhuma de ação afirmativa não tem conceito de promoção da igualdade não tem nenhuma política pública desenvolvida ali para para estar ajudando então é onde que tem PDT hoje a gente está fazendo esse trabalho aí de levar a diversidade de levar a inclusão eu como secretária dos assuntos dos negros eu tento muito ir para essa linha sabe sensacional Laura sensacional eu vou aproveitar esse momento só para cumprimentar o Felipe que entrou aí agora com a gente na nossa live Felipe Abranches como é que estão as coisas aí Felipe? não estamos te escutando hoje parece que os problemas técnicos estão nos parece que agora agora sim agora sim sim desculpa o atraso eu estava resolvendo um problema no meu condomínio aqui eu sou subsíndico aí deu um problema no abastecimento de água aí vai eu mexer em boia de água para resolver o problema 240 apartamentos 750 pessoas morando mais de 200 famílias aí não dá para deixar o pessoal esperando Clara só uma coisa antes meninos boa noite boa noite todos Fred Jean Léo Clara boa noite o Léo me passou um material seu e eu dei uma estudada na tua vida igual eu costumo fazer com o pessoal e a sua história de vida me toca muito porque eu sou marido de uma mulher negra sou pai de uma menina preta então a tua representatividade a tua luta me toca pessoalmente porque a gente tem a questão da empatia a questão da humildade a questão da representatividade e como estou vendo aqui a bancada temos quatro homens brancos né se a gente não der palanque para mulheres como você a gente não tem nada de política né porque a gente vai ficar pregando para convertir vai fazendo por mais bem intencionado que a gente possa ser possa estar sendo a gente não vai estar dando oportunidade então seja muito bem-vinda ao PDT seja muito bem-vinda a esse espaço e eu gostaria de ouvir mais você Obrigada Felipe obrigada dá um abraço aí a sua princesa nunca esqueça de falar com ela que a gente descende de reis e rainhas e que Minas Gerais a gente teve o maior líder quilombola do Brasil que foi Ambrose que é meu tataravô que foi um rei que liderou 57 comunidades quilombolas confederadas que a gênese de Minas Gerais é desse povo que esse sangue corre nela esse sangue de realeza esse sangue de mulheres fortes e que com certeza eu falo muito eu sou pedagoga né eu falo a tia Lara tá aqui abrindo o mato no peito pra vocês aqui em Minas pra vocês terem com certeza um futuro muito melhor pra todas as meninas pretas e não negras também a gente tá aqui lutando pra isso muito obrigada pelo carinho né por ter estudado um pouco da nossa história e nós estamos juntos aí pra gente construir eu ia falar isso também a hora que você entrou eu falei gente mais um homem branco três a gente vai quatro homens brancos vocês tem um lugar de privilégio né mas é muito bom quando vocês se abrem pra ouvir eu falo que homens e mulheres a gente tem que andar juntos né pra nós quilombolas a gente tem uma diferença muito grande assim principalmente pra engolir essa questão do feminismo né a gente o povo fala ah Lara você não é feminista eu falo não eu defendo o direito das mulheres eu não posso ser feminista enquanto as feministas estavam lutando para trabalhar as minhas estavam dentro de casa cuidando dos filhos delas sendo escravizadas então não dá pra me defender essas teorias assim eu tenho outras que é o mulherismo africano que é uma outra forma de quilombo feminismo negro é uma outra forma da gente pensar uma sociedade então é muito bom estar aqui com vocês pra gente estar compartilhando e vocês me ouvindo né e vamos juntos estou aqui pra gente conversar e construir não realmente e a gente tinha também teria a presença da nossa querida Selene também hoje infelizmente ela não pôde comparecer mas eu vou seguir aqui na sequência pedindo pro Jean Jean se puder fazer aí sua sua pergunta pra Lara nossa convidada olá Lara tudo bem boa noite só lembrando aí pro pessoal que aqui no Proza a gente tenta ser o mais plural possível né e se eu acredito eu não fiz as contas sobre isso mas eu acho que até comentaram no programa passado que a gente já recebeu mais mulheres convidadas do que homens aqui no Proza e hoje a gente está sempre aberto aqui né pra conversar com todo tipo né de pessoas com todas as pautas enfim né mas sempre pessoas que estão alinhadas com o P&D com o Ciro né porque eu acho que esse é o momento da gente encontrar na militância né a gente está em prol de uma coisa um futuro melhor pro país né enfim é eu vou querer ouvir depois né se for possível um pouco mais sobre o feminismo negro porque foi algo que você falou que foi interessante não sabia que tinha isso é um aprendizado que a gente tem aqui mas antes eu vou querer te fazer uma questão mais de vínculo partidário porque até pegando um pouquinho ali o gancho do Fred na questão dele né eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente e tem muita gente que a maioria das pessoas que seguem aqui o Proza né são de militantes do Ciro do PND e boa parte são filiados ao PDT ou outros partidos né o Felipe mesmo era filiado ao DET depois entrou o PDT e tem muita gente que acompanha a gente que não tem essa vivência partidária mas que pensa em se filiar ao PDT ou em outro partido enfim eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa luta né do movimento negro preto enfim dentro do partido no caso né a experiência sua é no PDT e a gente tem né essa ação né tem várias ações né de movimentos dentro do PDT só pra explicar claro a ação mulher trabalhista os cristões trabalhistas enfim aí eu gostaria que você falasse um pouquinho da questão do movimento negro dentro do partido pra quem tem que cair exatamente gente o PDT o feminismo negro também daquelas femininas sim a mãe do feminismo negro foi uma das maiores militantes dentro do PDT a maior intelectual preta mulher do Brasil que eu considero ela era afiliada do PDT fundou o PDT com o Abdias e com a Lélia né é a Lélia na verdade e a Beatriz Nascimento que é de Minas a Beatriz levou essa questão quilombola pra dentro do partido a Beatriz Nascimento era uma mulher preta de BH e ela foi assassinada depois que ela terminou a tese dela de mestrada assim foi muito muito tocante ela e o Abdias e o Brizola eram muito amigos no Rio pela sua proximidade BH-Rio ela levou isso pra dentro do partido o PDT hoje se a gente tem tudo que a gente entende gente de política pública de ação afirmativa pra população preta a Gênes é o PDT é o trabalhismo foi o PDT foi o Abdias do Nascimento é ele ele que pensou e arquitetou todas essas políticas públicas que a gente tem hoje lógico que não sozinho junto com o movimento negro a marcha dos zumbis dos palmares com todo o espaço e o apoio que o partido deu pra ele ele foi exilado e tem o IPA afro hoje no Rio então tudo que a gente entende hoje da intelectualidade preta igual eu como mestre em educação pesquisadora e outros doutores e pós-doutores nessa linha de pesquisa de relação ético-racial no nosso país a Gênes é o nosso partido o movimento negro unificado nasce junto com o PDT e o PDT dá o poder por isso que é tão importante a gente estar dentro de algum partido o pessoal fala assim ah Lara dentro dos partidos tem muita divisão é o PDT axé é o PDT diversidade é o PDT movimento negro é o PDT das mulheres eu falei gente mas a diversidade enriquece isso é muito importante a gente ter esses movimentos então dentro do PDT hoje a gente tem o movimento negro do PDT que é muito forte principalmente no Rio o presidente é o Paixão e a gente ainda está aí para resolver essas questões mas o Paixão é do Nordeste é também um militante das antigas da época do Brizola uma pessoa que tem muito conhecimento um griô que a gente fala que é um negro que tem muito conhecimento que defende as nossas pautas que está aí conversando e ajudou na construção do plano de desenvolvimento esse plano a gente foi muito criticado principalmente o Ciro eu fiquei um pouco chate não fiquei chateada porque eu enquanto mulher preta a gente mete o pé na porta mesmo e fala eu cheguei no Ciro no look e falei olha aqui ó vocês só citaram a questão racial três vezes nesse livro para tudo eu precisei e falei Lara do céu como que a gente cometeu isso e tal vamos rever isso aí a gente começou a fizermos o adendo algumas coisas dessa questão do plano de desenvolvimento porque passou batido assim eu não sei é porque é esse pensamento nosso de desenvolvimento que a gente coloca todo mundo mas tem coisas que a balança ainda está muito desequilibrada principalmente nessa questão da mulher preta e os quilombolas a população periférica do nosso país então a gente está meio desigual ainda e nesse plano eu briguei com eles eu falei não a gente precisa colocar a gente precisa falar mais sobre isso e aí eles assim me ouviram a gente e isso é muito bom dentro do partido é um partido que eu amo muito que me deu esse espaço que me convidou que me assim não que me deu mas é que legitimou um espaço que já era nosso enquanto mulher enquanto mulher preta então eu sou apaixonada pelo meu partido quando eu saí candidata prefeita pelo PDT que aqui é uma cidade bem conservadora bem de coronéis então eu vim com partido progressista e foi muito boa a experiência depois eu tive o convite para assumir a executiva dos assuntos dos negros em Minas Gerais a gente fez alguns materiais posso até compartilhar com vocês nós montamos uma agenda afirmativa para todos os vereadores do PDT todos os prefeitos do PDT tem essa agenda afirmativa aqui em Minas Gerais o que tem nessa agenda por exemplo a Secretaria de Educação dentro da Secretaria de Educação quais as políticas públicas que eu tenho que trabalhar para luta antirracista aí tem tudo lá o passo a passo então o prefeito pega e já passa para a Secretaria dele de Educação olha a gente precisa trabalhar isso, isso e isso na saúde a gente precisa trabalhar a política de saúde da população preta então essa agenda foi um instrumento muito bacana que a gente construiu em 2020 a gente socializou para toda a militância aliás todas as pessoas que tinham cargos dentro do PDT aqui em Minas acabou com o Paixão também compartilhou com o São Paulo o looping levou para o Rio então a gente foi um documento construído aqui então o PDT para mim é o progresso é a chave da gente sair desse looping eterno desse populismo dessa questão que não vai nos levar a lugar nenhum que a gente vai continuar no mesmo lugar que a gente está infelizmente mas eu tenho muita eu sou muito otimista trabalho muito para que a gente tenha fé que a gente vai chegar no segundo turno e que nós vamos sair vitoriosos sim vai ser 12 neles 12 na cabeça 12 no coração porque o PDT é esse lugar de acolhimento é esse espaço e para mim enquanto mulher preta desde a origem dele desse partido ele vem com essa força da resistência do povo preto então é a hora da gente chegar junto eu até falo muito com o Ciro traga de vice uma mulher preta traga alguém preto de vice pelo amor de Deus vamos pensar porque isso vai fazer toda a diferença porque todas essas políticas pensadas do Abdi que a política pública a gente não faz em curto prazo é sempre ao longo olha tanto tempo que ele morreu para a gente ter tantas candidaturas negras a gente ter esse incentivo hoje do TSE essa conquista dos 20% de recurso então ele estaria super feliz vendo essa construção dentro do nosso partido que é uma coisa que ele sonhou há mais de 50 anos atrás eu falo demais né gente não mas é importante falar é importante falar que a gente gosta de ouvir e sobre o feminismo negro o que acontece a Lélia Gonzaga e a Beatriz Nascimento foram uma das mulheres mais e a Sueli Carneiro também que é uma das intelectuais mais potentes do nosso país elas são como a Angela Davis para o movimento feminismo negro né então elas elas fazem a Sueli trouxe esse pensamento elas desenvolveram enquanto política que é o que a gente é a gente defende o direito de todas as mulheres mas a gente sabe que nós mulheres pretas a gente sofre com machismo e com racismo então são duas opressões muito fortes em cima da gente e no feminismo não cabe o feminismo comum europeu branco não cabia as nossas lutas e aí elas desenvolveram essa teoria do feminismo negro que a gente coloca as pautas das mulheres pretas por exemplo a questão da solidão da mulher negra a gente é vista só como um corpo bonito uma mulher objetificada não uma mulher para você casar beijar e beijar em público andar em praça pública então entende tem outras demandas a questão da maternidade solo a maioria das mulheres pretas e periferias são sós e aí a gente tinha que pensar ações para isso também dentro do feminismo a questão da nossa autoestima a gente sempre foi tida como a a mulher não bonita né por causa dos nossos traços nossos lábios nosso nariz nosso cabelo tudo fora do padrão europeu da Barbie então o feminismo negro é essa teoria que vem e fala não nós somos bonitas sim nós descendemos de reis e rainhas e a gente vem todo esse trabalho junto com a política pública de empoderar mesmo de passar poder para as mulheres para as mulheres pretas para que elas levantem a cabeça né e vejam que outros espaços também são delas a questão de de eja de estudo de creche então tudo isso dentro do feminismo negro a gente vem colocando sabe é uma pauta muito é uma luta muito interessante essa nossa e aí a gente fala que a gente não é feminista nesse nesses termos europeus nós temos o nosso feminismo negro e o mulherismo africano que a gente trabalha muito dentro dos quilombos que os homens nos super respeitam é uma uma hierarquia horizontal é não tem essa questão de opressão de homem e mulher todos trabalham juntos e crescem juntos e são abundantes juntos e essa teoria veio desde o Kemet desde o Egito antigo e a gente coloca dentro é um lugar que a gente sente lógico tem exceções mas os lugares que a gente sente a gente se sente mais segura é dentro da nossa comunidade com os nossos homens ali que sabem nos respeitos sabem as nossas histórias então é bem legal assim o conceito depois você lê Sueli Carneiro Lely Gonzales que tem elas tem a teoria bem construída junto com Angela Davis muito interessante e eu gostei desse material que você mencionou também foi muito interessante depois a agenda afirmativa ficou linda a agenda a gente pôs a logo do PDT e tudo e a gente porque o que acontece essa agenda eu montei na minha tese de mestrado aqui em Paracatu e o prefeito comprou a ideia na época falou Lara vamos fazer e nós fizemos em toda a secretaria a gente teve um salto muito grande na consciência racial do povo porque aqui em Minas Gerais a gente tem um problema muito sério por isso que eu acho que eu preciso eu acho não tenho certeza que eu preciso muito de vocês homens brancos nessa luta o nosso povo preto não sabe que é preto porque no Brasil a gente não nasce preto a gente se torna infelizmente então a gente precisa fazer fazer esse processo as pessoas às vezes quando você fala você é um homem preto não mas eu sou preto eu sou pardo eu sou moreno por causa do racismo ninguém quer se ficar com essa não é nem ficar com essa marca mas não quer ativar sua identidade negra a potência que é porque eles acham que é sempre uma coisa negativa então por isso que a gente precisa dos brancos nessa luta eu falo muito que o racismo não é problema nosso o racismo não é problema dos pretos o racismo é problema dos brancos os brancos que começaram então tem que ajudar a resolver então tem que ajudar nessa resolução falar olha você sabe sua história você sabe que em Minas tem 1.053 comunidades quilombolas que quilombo que você veio e quilombo não é gente escravizada quilombo é lugar de liberdade e abundância os quilombos de Minas Gerais gente pra vocês terem ideia eu brinco muito falo também com o Círculo foi um lugar onde recebiam pretos brancos mulheres e as pessoas que fugiam do imposto da coroa porque era muito alto porque aqui tinha muito minério então eles acolhiam toda essa população era um lugar que a gente vivia literalmente sem estado a gente vivia liberdade sem estado e todo mundo sendo abundante dentro dos quilombos de Minas por isso que o quilombo de Campo Grande foi uma ameaça eles demoraram quase 100 anos pra destruir o quilombo do Campo Grande que ficava aqui no rumo de patrocínio Alto Paranaíba que era o que o Ambrose liderava então isso tá na nossa gênese e a escola a igreja todo mundo abafou essas histórias dessa resistência mineira que é muito linda e muito inteligente pra época engenhosa eu até brinco também e falo gente se a gente continuar esse país desse jeito nós vamos ter que fazer os quilombos de novo vamos ter que revivê-los vamos todo mundo se organizar aqui e fazer uma outra construção social interessante você ter falado eu vou fazer só esse breve comentário e eu vou passar pro Felipe fazer a pergunta dele mas isso eu tinha curiosidade mesmo nesse material a questão da abordagem na educação primeiro porque agora eu descobri que foi sua tese de mestrado e tem tudo a ver segundo que nosso partido tem tudo a ver também com a educação e eu creio muito nisso que se a gente quer mudar a mente da sociedade o modo com que a sociedade vê si mesmo e vê seus próximos é na escola mesmo é na escola é pela educação e é meio que ali a solução de muita coisa principalmente até saúde toca na educação enfim e fiquei muito curioso estou doido para ver esse material e bom agora eu vou passar então para o Felipe fazer a pergunta dele Felipe pode fazer o seu questionamento para a nossa convidada questionamento não vou concordar com ela você está falando Lara e eu sou professor de história está pipocando a minha cabeça aqui você falou da questão dos impostos 1770 1780 você tem um imposto você tem um grande terremoto de Lisboa que força o imposto do quinto que é a taxação ali coisa e tal que vai mais para frente provocar a invasão dos quilombos a guerra dos mascates e mais para frente a a a confidência mineira então você está falando está aqui Minas Gerais está aqui rasgando o peito você citou a questão da questão do identitarismo esse identitarismo eurocêntrico que põe assim a mulher devalorizar as mulheres etc feminismo mulher branca europeia padrão estético X padrão sociocultural Y toda uma questão simbólica que coloca aceita-se só o que é o que é aceito pela cultura eurocêntrica e você diz não peraí a gente tem uma cultura a gente não não é assim né respeita nosso padrão de beleza nosso padrão cultural nosso padrão estético nosso padrão social de estrutura social e tudo mais e você citou a questão dos reis dos faraós do Egito etc décima segunda dinastia quando você tem sete gerações seguidas de faraós negros então assim tem uma a questão progressão progressão gerométrica progressão aritmética tudo que a gente tem na matemática mais sofisticada é africana então a gente exatamente nesse ponto que eu queria chegar a gente não estuda filósofos africanos a gente não estuda matemáticos africanos a gente não estuda arquitetos africanos e isso inspirou toda a arquitetura toda a estrutura do sul da Europa que é a base da cultura europeia hoje que é Itália e Grécia onde eu quero chegar com isso quando você fala em trabalhismo em estrutura produtiva e valorização cultural você foge desses núcleos sedentários desses núcleos isolados de identitarismo que é o que o Brizola falava que essa essa frase do Brizola quando ele falava desses núcleos identitários que você segrega e é fácil você controlar porque começam a discutir pautas entre eles que não conversam entre si e o trabalho que é o importante que é de onde a gente tira a renda para poder fazer política pública poder fazer cotas afirmativas e tudo mais o neoliberalismo passou com o carro em cima e a gente não discute a gente fica só nas pautas identitárias quando você coloca essa questão de identitarismo de respeitar toda uma base cultural que tem raiz até muito mais profunda e muito mais antiga do que a cultura eurocêntrica no Brasil e você casa isso com uma política de progressista alá Brizola alá Getúlio você está falando de uma valorização cultural etc que vai numa linha completamente diferente do identitarismo que a gente tem hoje que é vendido para a gente em sociedade massa e em mídias e tal eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso porque é muito difícil porque não é palatável o que é desculpa estou me embolando mas eu quero que você fale eu estou ansioso porque eu quero que você fale Felipe você falou uma coisa na questão da Grécia você sabe que todos os filósofos gregos depois eu vou te mandar esse material eles ficaram 20 anos no Egito para depois ir para lá ir para a Europa e fazer todas essas questões e a gente não fala sobre isso é o que eu falei antes fala para a sua filha que a gente vem do Kemet a gente é do povo do sol nós somos dessa dinastia de um povo inteligente altamente inventivo que foi sequestrado na África e escravizado aqui no nosso país e principalmente no nosso estado tudo que a gente entende hoje de mineração tudo veio desse povo quilombola esse povo que resistiu e o povo que fugiu e conseguiu construir o nosso estado Brizola Getúlio esse pensamento progressista ligado é a grande potência é a grande sacada que a gente que o pessoal ainda não entendeu mas eu enquanto pesquisadora negra tenho mais de 15 anos que eu venho estudando essa questão de política pública ligada a questão racial como que a gente consegue construir isso junto com a diversidade fazendo a diversidade gerar trabalho lucro renda para o nosso povo e valorizando a identidade valorizando a cultura valorizando a sua história da onde você veio então eu trabalho muito nessa linha eu acredito muito principalmente como o Léo falou da escola imagine uma escola hoje eu trabalho em uma escola integral de ensino médio e a gente tem essa pegada a gente tem núcleo de estudos afro-brasileiros indígenas a gente discute a questão da mulher na sociedade com os alunos a gente faz pesquisa ligada nessa linha de robótica a gente capacita os meninos para ir para o mercado de trabalho então imagina a gente ter isso em larga escala imagina a gente acabar com os pactos federativos na educação a educação toda ser federalizada a educação básica a educação universitária ensino superior toda ser nesse pensamento nesses moldes progressistas onde a gente desenvolve ciência no dia a dia e cuida e cuida das nossas crianças para as famílias como os IEF as escolas integrais como o Brizola sonhou a gente tira esses jovens da rua da periferia às vezes as famílias hoje em dia com o neoliberalismo todo mundo está trabalhando o tempo todo e a gente coloca num lugar de segurança com professoras de excelência altamente capacitados como o Ciro fez lá na terra dele então a gente altamente capacitados e a gente ainda traz essa questão da riqueza do nosso povo o que acontece com o povo brasileiro Felipe você que é professor de história eu fico muito indignada porque o racismo ele prejudicou não só nós negros prejudicou todo o país meu namorado até brinca e fala o Brasil não deu muito certo porque é isso mesmo o Brasil foi criado de gente golpista de gente para fazer o povo esquecer quem eles são e a escola fez esse papel muito sutil a igreja também então a gente precisa despertar essa identidade no povo peraí gente nós descendemos brasileiros nós temos sangue da resistência dos povos originários da população quilombola preta que construiu esse país dos que vieram também os italianos que vieram que receberam cotas nossos pais que vieram para tentar embranquecer mas aqui a gente tem toda essa potência a gente tem essa história não é só essa história única o perigo da história única que é o que nos chegou nesse eu acho que o que fez a gente também chegar nesse patamar que nós estamos hoje de político de uma política de medo mesmo que não vai ser uma política fácil para a gente que tem um pensamento progressista foi essa inerte essa amnésia coletiva sabe mesmo tendo um governo de esquerda como esses últimos anos a gente tem muita mágoa principalmente nós do movimento negro e quilombola o Lula não titulou um quilombo em Minas Gerais nós somos 1.053 não tem um quilombo titulado com título lá de terra não tem não tem fizeram as diretrizes para educação étnico-raciais e tal mas a gente precisava ter acabado com os pactos federativos as verbas que chegam no Fundeb não chegam nas escolas quilombolas eles estão fechando as nossas escolas quilombolas falando que nós não temos alunos que não tem dinheiro e mais aonde que está minerando dentro da terra quilombola aqui em Paracatu mesmo a gente tem a maior mineração de ouro a sal aberto do mundo a maior barragem de rejeito do mundo com mais de 480 quilômetros de rejeito e das terras quilombolas e dentro e a comunidade quilombola com mais de mil pessoas não tem escola não tem saneamento básico não tem posto de saúde não tem nada entende? então assim a gente vive um momento muito muito complicado nós vivemos um momento que é a hora do povo sair dessa amnésia coletiva e pensar assim não gente eu preciso saber da minha história eu preciso casar essa história também com o trabalhismo e teve uma sacada que a iniciativa privada fez que deu muito certo eu tenho uma consultoria hoje a gente trabalha nessas questões que eles andaram muito mais à frente do que nós da iniciativa pública nessa questão da inclusão porque eles viram que é lucrativo é lucrativo você vender produto para cabelo afro é preto consome nós negros a gente movimentou 1,3 trilhões de reais no mercado a maioria dos empreendedores no país são negros e mulheres então a iniciativa privada fez muito esse movimento principalmente esses novos bancos Nubank eles estão fazendo muita muita essa questão de incluir essas pessoas para que? para a gente fazer que o mercado fazer que essas pessoas movimentem o mercado também da diversidade entende? do negro consumindo do indígena então assim é umas não sei nem se eu falo que é uma uma falsa porque não é falsa porque a galera está ganhando muita grana com isso tem um curso mesmo que eu oriento aqui na minha cidade que a gente capacita meninas negras para um curso técnico que elas já saem todas empregadas financiado por uma iniciativa privada então elas dão um salto social gigantesco através do trabalho da formação e da identidade dela porque para ela fazer o curso ela tem que entender que ela é uma mulher preta e ela tem que saber da história dela então a iniciativa privada andou mais e o neoliberalismo na sua esperteza do capitalista também pulou na frente mas nós eu falo muito que nós quilombolas a gente precisa também dar uma voltada porque nós somos um povo abundante dentro do quilombo gente para vocês terem ideia eu tenho uma plantação de arroz por exemplo e aí hoje nós vamos precisar colher esse arroz aí vai todo mundo para a minha casa colher esse arroz a gente faz uma festa e tal aí a outra vizinha no outro final de semana ela vai matar um pouco e nós vamos todo mundo para lá as nossas escolas são os nossos quintais e a nossa união a gente sempre está junto no final de semana e acaba que isso escorreu um pouco dessa cultura quilombola para a cultura mineira é todo mineiro que é domingo está junto com a família com o pai a mãe com seus filhos ou na casa da avó então é muito é muito importante essa questão da identidade junto com o trabalho e essa construção eu acredito que a gente consiga fazer porque a iniciativa privada já está fazendo e está dando muito certo posso só fazer um comentário você falou dessa questão da iniciativa privada e por mais que seja legal você empoderar até falei com um candidato a federal aqui da nossa região que não adianta dar parabéns para negros mulheres crianças etc em dias comemorativos e não der poder então falei com ele se você for eleito pelo menos metade do seu gabinete tem que ser feminino porque só dando poder no espaço de poder que você realmente faz alguma coisa para mudar de verdade mas eu entendi a sua crítica por mais que você tenha elogiado a iniciativa privada etc falta a essência filosófica cultural a raiz que você quer levar em consideração e isso é Darcy Ribeiro de novo para voltar no PDT o problema da educação não é um problema é um projeto um povo alienado é fácil ser manipular dividido é dividir para governar exato só uma última coisinha depois eu juro que não falo mais nada que linda maravilhosa pronto pode ir lá gente Felipe só uma adenda então você vê o peso do nosso partido para a gente que é da educação a gente que está na política nós estamos tentando explicar o óbvio para o povo e o que eles já pensavam que se a gente tivesse colocado em prática nós estaremos em outro patamar político ideológico tudo Lara eu gostaria de aproveitar esse tema e entender melhor o seguinte você teve sua candidatura para prefeita de Paracatu e imagino que você já levou propostas nesse sentido e agora você está pré-candidata a deputada estadual por Minas e eu queria escutar um pouquinho de você como é que estão seus planos suas propostas o que você vai levar para lá como é que você vai movimentar essa assembleia quando você chegar lá e vai chegar nós vamos chegar assim com fé nos ancestrais com fé em Deus nós vamos chegar assim então um dos meus motes de campanha assim é educação integral e o educação integral de ensino médio remunerada para a galera sabe os meninos precisam ter sim a gente vive num mundo capitalista e uma das coisas para a gente manter nossos adolescentes na escola é a questão financeira a gente tem bolsa permanência precisar desses estudantes do ensino médio integral um que é o meu projeto de paixão que é a casa da mulher mineira que é uma casa onde as mulheres vão ter recebido vítimas de violência doméstica ou não mulheres que precisam serem encaminhadas que não tiveram as mesmas oportunidades ali ela vai ter um direcionamento para o lugar de trabalho uma formação um atendimento psicológico um lugar seguro para as crianças a gente organizar essa questão de vagas em creches encaminhar para o mercado de trabalho então assim o meu sonho mesmo esse vem de mim porque eu passei eu já tive no fundo do poço eu passei por muita necessidade quando eu me separei vítima de violência doméstica e eu vi a diferença que faz um psicólogo na vida de uma mulher e hoje é muito caro para as mulheres não é popular é todo mundo que tem acesso eu sou servidora pública efetiva tive condições de ter acesso então essa casa da mulher mineira vai ser um lugar que a gente vai dar condições para todas as mulheres mineiras a gente está pensando em fazer isso regionalizado como a gente já tem as superintendências de ensino a gente vai fazer esse trabalho regionalizado por Minas voltando a questão da educação também tem o projeto menor aprendiz que a gente vai unir o trabalhismo com a educação e identidade para o nosso povo e os núcleos de estudos afro-brasileiros em todas as escolas estaduais de Minas Gerais a gente precisa levar sim a história para o nosso povo mineiro essa história invisibilizada essa história escondida o Tarcísio tem um pesquisador que eu gosto muito que ele fala assim é a história roubada do povo de Minas o quilombo de Campo Grande foi uma história roubada do povo de Minas Gerais e a gente precisa contar a história do nosso povo e nós vamos fazer isso através dos núcleos de estudos afro-brasileiros o fortalecimento das comunidades quilombolas a gente tem a federação que é um instrumento nosso muito poderoso a gente continuar levando levando políticas públicas efetivas o que acontece com a federação hoje gente é uma coisa muito triste a gente elegeu a gente tem deputadas pretas a gente tem que são simpatizantes da nossa causa quilombola mas elas não são quilombolas então elas assim vou lançar uma edital aqui de emendas parlamentares para vocês concorrer assim a maioria do nosso povo não tem nem acesso à internet das comunidades a gente não tem gente para ficar escrevendo projeto igual eu trabalho eu tenho três cargos como que eu vou parar para escrever projeto para me ganhar então assim eu quero muito desburocratizar o acesso às emendas parlamentares para as comunidades quilombolas a gente organizar nós vamos mapear todas as prefeituras que tem comunidades quilombolas vão ser nossas prioridades de estar ativando a identidade do povo não de fora para dentro mas de dentro para fora falar como chamar prefeito vem aqui eu sou a deputada Lara Luíza vamos conversar você tem tantas comunidades quilombolas você desenvolve aí entra a agenda afirmativa a agenda afirmativa ela vai ser uma agenda geral nos 800 mais os 800 municípios de Minas aqui a gente tem essa agenda só tem acesso a essas políticas tem recurso porque tem muito recurso agora mesmo teve um edital do Ministério de Promoção da Igualdade Racial que dava carro televisão sabe quantas prefeituras de Minas 20 prefeituras 20 prefeituras acessaram esse edital um edital super simples se você só precisava ter o conselho de promoção da igualdade racial aí você ganhava carro televisão é o kit conselho que eles falavam então assim tem muita coisa que os prefeitos ganham não tem noção do que pode ser desenvolvido nessa área nessa questão racial e quilombola que o meu gabinete nós vamos estar levando nosso gabinete vamos estar levando para os 800 municípios e continuar fortalecendo o meu partido que eu acho que é o principal eu acho que o pensamento do PDT é o melhor que há para o nosso país não existe até pela questão que o Gualfilipe falou é Darcy Ribeiro é Abdias são pessoas que fizeram a base do nosso partido e esse legado hoje é nosso e é tão pesado também tem hora que eu falo gente brisola ajuda dá uma luz aqui porque tem hora que é pesado para a gente que é progressista explicar o óbvio para as pessoas mas esses são os meus motos de campanha a juventude e também tem outra que eu vou falar também minha filha fica brava mas eu falo é que a comunidade LGBTQIA+, eu sou mãe de uma mulher LGBTQIA+, então eu vejo o sofrimento que a gente passa então o acolhimento para essas famílias para essa comunidade a gente vai fazer sim dentro do meu gabinete a questão da diversidade dos POCs como o pessoal fica brincando aí mas a gente vai também incentivar dentro da agenda afirmativa políticas porque também tem políticas até internacionais de financiamento de ações para a prefeitura estarem desenvolvendo a nível de Estado desenvolvendo políticas contra a homofobia para a inclusão de todos então assim minhas pautas prioritariamente jovem, mulheres LGBTQIA+, e quilombolas muito bom Lari não tem como não ficar empolgado escutando você falando de verdade vai ser bom gente nós vamos tirar Minas Gerais desse looping com certeza e com você lá não tenha dúvidas com nós juntos que eu sou eu sou o ponto eu sou porque todos nós somos juntos sim, sim e olha e é um e dá muito gosto de ver uma pessoa defendendo também o partido mesmo e as origens do partido da maneira como você faz isso daí é muito importante também a memória histórica ali que mostra para a gente essa carga que a gente está com essa motivação não é de hoje não é de hoje então resgatar toda essa memória do partido todas as lutas de todas as personalidades do partido que vieram antes da gente isso daí é importantíssimo mas eu vou aproveitar só um pouquinho mais de tempo para você falar um pouquinho se puder sobre sua experiência como foi a candidatura para prefeita também gente assim foi muito bom foi muito bom o partido me deu muita estrutura principalmente sabe uma coisa que o PDT me deu muito estrutura não só financeira mas psicológica tinha dia que eu surtava e falava assim gente Mário não vou conseguir Shirley pelo amor de Deus o povo está aqui os vereadores estão aqui me matando e tal e ele não calma vai dar certo o Marcelo Monteiro do Rio que é o presidente do PDT a checa e meu amigo não Lara calma a gente vai fazer um campanha de projeção você a gente sabe das suas possibilidades gente muita assédio muita violência é aqui uma cidade que nunca foi governada por mulheres é uma cidade muito tradicional tanto que a gente tem 80% da população preta hoje que a gente conseguiu ter 40% na Câmara de vereadores negros nessa última eleição foi bom o pessoal até falou que eu incentivei muito isso a gente teve quatro candidatas mulheres nunca teve na história a prefeitura municipal então foi uma experiência muito dolorosa mas também muito muito estratégica pra mim assim porque eu já fazia um trabalho a nível regional muito grande na questão da UFO na FMG aí dentro de Belo Horizonte também com o cacá do samba então a gente já tem um trabalho na afirmações da pós da UFMG eu já tinha um trabalho regional grande aí quando eu voltei pra minha cidade que eu tava fora um tempo pra candidatar a prefeitura municipal todo mundo levou um susto a Lara chegou aqui como um meteoro e trazendo essas ideias progressistas e foi muito massa porque eu vi as crianças eu fiz a campanha muito muito pra mostrar pro povo preto que a gente pode estar nesse espaço também dividindo porque aqui é muito muito dinheiro que corre assim é muita muita coisa suja e aí eu tentei a gente administrou o dinheiro direitinho e a gente conseguiu pôr uma campanha na rua bonita no mesmo patamar da candidata que gastou tem uma candidata que gastou 6 milhões e a gente conseguiu pôr com inteligência estratégia a gente conseguiu pôr uma campanha bonita e aí quando eu passava na rua com as musiquinhas eu via as meninas pretas com os olhos brilhando eu falei assim gente a Lara é assim porque a gente só consegue sonhar com aquilo que a gente pode ver né e eu via os olhos delas brilhando as crianças da idade do Felipe da filha do Felipe assim elas ficavam encantadas os adolescentes também nossa é tudo que eu penso porque a cidade é muito tradicional não deixa a gente pensar fora da caixa e aí eu tive a ajuda também da universidade e do PDT muita militância do PDT na construção do plano de governo a gente construiu mesmo se você entrar no site do TRF vai ver nosso plano de governo a gente pensou para a Catum e hoje eu fico feliz que o prefeito que ganhou foi um prefeito do DEM 23 anos os dois e foi interessante também isso os dois candidatos eram oito candidatos e os dois candidatos que não que não estavam fora da política que não vinha com essa política tradicional seria eu e o Igor Santos e sempre meu estrategista falava o Lara o povo vai despendiar quem vai ganhar a eleição ou é você ou é o Igor mas aí nas últimas pesquisas eu já vi porque como a cidade é muito machista eles não iam passar para a mulher preta periférica esse e esse poder e acabou que no final foi uma eleição muito difícil o pessoal optou por ele ele tem 23 anos e hoje a gente conversa a gente conversava muito antes hoje eu vejo ele fazendo tudo que está no nosso plano de governo tudo gente tem coisa que não muda nem o nome eu falo assim ó tinha que mudar pelo menos o nome para despistar tem coisa que ele não muda nem o nome e está fazendo para o meu município eu falo que foi um presente para Paracatu foi um presente para mim de reencontrar com a minha cidade mas foi um presente para Paracatu o que eu fiz que eu e minha equipe e os pesquisadores e o próprio PDT a gente fez com muito carinho para a cidade e a gente está vendo muitas coisas avançando por esse projeto por essa ação e eu estou muito otimista agora para a campanha de deputado estadual que a gente fez projeção para o prefeito porque política a gente não faz só para ganhar a gente faz até ganhar então foi uma experiência muito boa dolorosa um pouco porque tentaram me comprar e aí eu ligava doida para o pessoal e falei gente é assim mesmo que loucura muita coisa gente que dentro da política que é surreal para mim enquanto mulher preta periférica eu pensava isso nunca poderia estar acontecendo eu tinha que me respeitar mas aí a gente cai a ficha não, meu lugar qual é o meu lugar qual é a minha consciência de classe aí eu voltava lá na consciência e eu falava não lá eles vão fazer isso com você porque você não está no mesmo você está querendo furar um status que não é um status social é um status social que não é seu então é assim assédio compras de vereadores ligações vamos lá aqui ó te dão tanto para você desistir até no último dia ligaram com o Mário ligaram com o Lupe ligaram com um monte de gente e aí ele o Mário até usou uma expressão que eu fico rindo é essa candidatura inarredável inarredável e aí foi muito bom e foi bom e dolorido ao mesmo tempo assim para resumir com certeza uma experiência que você guardou né e vai vai aí já saber se prevenidas que as armadilhas eles colocam né mas a gente tem esperteza aí para não cair nelas e bom como eu fiz uma pergunta um pouco mais extensa né eu vou passar para a segunda rodada não vou fazer de novo e vou pedir como a gente está dando agora uma hora de live para a gente não tomar aí a noite toda né desse domingão vamos ser um pouquinho mais breve tá e aí a gente passa agora para a segunda rodada Fred eu vou voltar com 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 você para você fazer a sua segunda pergunta para a nossa convidada eu vou fazer uma pergunta mais geral né da militância e tudo a partir do histórico dela né na semana passada a gente conversou com a Daiane né e a gente conversou muito com a Daiane ela é do Rio Grande do Norte ela contou um pouco da experiência da militância e tudo e eu queria a sua opinião também como que está sendo essa experiência você é acadêmica também né você contou muito da sua experiência pessoal da experiência acadêmica que a experiência militante né que a gente encara e que a gente está defendendo agora né um projeto e basicamente contra as duas forças as maiores forças populistas talvez né do Brasil pós-ditadura né e como que está sendo isso esses desafios né especialmente nesse contexto que a gente está passando Fred assim são desafios enormes né porque a gente começa com trabalho formiguinha na militância aí vem o a militância hoje está muito complicada porque aí vem um outro candidato ou outra pessoa de outro partido é ser de comprar a própria militância eu falo muito com o PDT graças a Deus a gente tem uma militância de um povo muito consciente a gente tem consciência que a gente está fazendo aqui a gente sabe da onde a gente veio e a gente está enfrentando muito essa dificuldade sabe você faz um trabalho de dois, três anos monta a base monta a MT ação mulher trabalhista PDT ECO PDT AXE monta tudo e aí na hora que a gente precisa não gente agora vamos né a eleição chegou e as pessoas infelizmente até acho que propositalmente né Fred nem sei Felipe acho que até tem hora que eu tenho uma teoria da conspiração acho que propositalmente eles tem essa crise financeira no nosso país e aí quem tem mais dinheiro infelizmente desde é complicado a gente incentivar o povo eu falo muito com a militância então já que vocês querem ir por dinheiro mas pega o dinheiro e vota na gente pega o dinheiro e vota quem tem projeto pro país é porque não dá já que vocês querem se prestar a isso e a maioria do nosso povo quer infelizmente é uma realidade que a gente não precisa tampar os olhos eu tava dentro do processo político estou novamente e vê eles falam assim eles têm um pensamento assim a gente vai pegar agora uma senhorinha me falou na campanha por que a senhora vai vender seu voto e tal por que a senhora fica pedindo dinheiro dos candidatos e tal eu pego porque eles vão votar aqui só de 4 em 4 anos não vai fazer nada nada vai mudar na minha vida eu falei se a senhora começar a mudar seu pensamento também e votar em quem tem realmente um projeto talvez mude e a Flora não muda então assim eu fico muito triste mas a gente vem trabalhando a gente não desiste a gente é da esperança mesmo a gente é o rebelde essa palavra ficou muito boa do Ciro esse rebelde da esperança então assim a gente tem a esperança de ter uma militância mais coesa mas a gente tem uma militância acho que mais inteligente do país sem sombra de dúvidas é o PDT mas a gente nós vamos conseguir sim está difícil porque a questão financeira que o país está passando a questão do dinheiro mas a gente a gente consegue ainda fazer um trabalho legal quer comentar Fred não estou satisfeito depois das minhas considerações finais eu só vou dar um recadinho rápido mas eu deixo para o final perfeito perfeito Jean pode fazer então sua segunda pergunta para a nossa convidada da noite rapaz eu estou com a cabeça aqui borrulhando até tentei digitar um negócio aqui para tentar fazer uma corresão não vai dar tempo então deixa eu fazer só uma questão eu estava pensando enquanto vocês estavam falando que a luta política é como uma semente para o futuro a gente começa a lutar hoje para colher daqui a um tempo em questão de desenvolvimento nacional indústria economia educação a gente sabe bem isso e eu queria fazer um testemunho meu porque eu acho que eu já até comentei aqui outras vezes no Proza e quando eu entrei na Universidade Federal de Ouro Preto a UFOP tinha lá no curso de história a cadeira de disciplina a gente tem várias matérias algumas são obrigatórias outras são opcionais e tinha história da África e essa disciplina ela era opcional você estava ali no grau de opcionais e depois quando eu formei o bacharel eu fui fazer licenciatura a grade já tinha mudado e a história da África já passou a ser obrigatória então a gente já vem vendo essa luta e só fazer também um outro testemunho eu lembro quando eu estudava no ensino médio fundamental oitava série sétima série a gente sempre que eu estudava a questão do negro Brasil colônia a gente via sempre o escravo como aquele pobre coitado ele foi tirado da terra dele chegou aqui ele ia trabalhar nas minas ele ia trabalhar no campo na agricultura na cana de açúcar enfim ele sempre como vítima e já no ensino médio já na faculdade já tem o inverso a gente já vê essa questão da valorização da cultura negra a gente já vê os negros como protagonistas da sua própria história a história dos negros aqui no Brasil essa valorização e o reflexo disso em várias vertentes o congado a capoeira que é uma arte marcial uma arte de origem africana então a importância da gente resgatar esses valores como você mesmo colocou a criança se identificar e a gente vê mas enfim eu queria até trazer isso essa importância dessa identidade para algo que aconteceu recentemente e aí eu não queria fazer uma pergunta direcionada a você claro que sim eu quero saber sua opinião sobre isso mas eu também gostaria de saber o pessoal aqui do Prosa o que eles acham então uma coisa que aconteceu agora recentemente nessa semana e pelo menos na minha bolha aqui onde eu acesso repercutiu mas repercutiu pouco que é até essa questão da desfiliação em massa do PSOL o PSOL é um partido que tem esse essa luta bastante identitária dos negros a mulheres dessas minorias majoritárias e teve isso eu vi lá na carta eu não pude ler ela toda foi mais ou menos uma carta convite justificando a desfiliação dessas pessoas e elas colocaram eu não li tudo infelizmente eu estava indo para a casa da minha namorada então eu só li e não tive tempo de ler lá mas eu passei o olho em alguns pontos e eu até faço até uma remunerização por exemplo um dos argumentos deles que a pessoa que escreveu a carta colocou e embaixo tem uma várias pessoas assinando a desfiliação partido e colocou justamente essa questão da aproximação do Lula do PT com o neoliberalismo agora a gente vê o Alckmin a gente teve aqui um convidado o Tiago Anastácio ele até comentou a gente comentou a questão o Ciro também até coloca isso várias vezes que no governo do petista do PT é um governo dito de esquerda e a gente teve um aumento de novo exponencial da classe carcerária no país que em regra é o esquerdo quando ele fez aquela lei de drogas foi para encarcerar a população preta e pobre e aí gera um problema imenso para a sociedade que a gente vive em sociedade então você falou que são três homens brancos mas tipo assim é todo mundo a gente está junto sim nós estamos todo mundo no mesmo barco e na mesma tempestade então eu queria que você falasse pessoal aqui do Proza também o que vocês acharam dessa filiação e já dá minha opinião tipo assim já falei muito eu vou ser bem resumido eu acho que isso reflete um pouco desse ar fresco que vem essa renovação que a gente vê na candidatura do Ciro que as pessoas estão questionando olha peraí essa esquerda não é tão esquerda assim então eu gostaria de saber a sua opinião de vocês porque é uma coisa muito forte esse movimento de desfiliação de um partido em massa hoje por causa do nosso tempo vamos ouvir só a nossa convidada mesmo tá por esse assunto mas é um assunto que a gente tem que voltar a conversar aqui no Proza mesmo ó primeiro Jean a lei 10.639 foi sonhada né que a lei dos estudos afro-brasileiros serem obrigadas e indígenas também em todas as instituições públicas do nosso país e privadas também em todas as esferas educacionais ensino superior educação básica e tudo é uma luta mesmo do movimento negro histórico assim custamos quem assinou foi Lula em 2003 mas a gente já vinha lutando há muito tempo sabe trabalhando e tal e aí o que ele faz nesse momento ele rouba nossas bandeiras o pessoal faz também a Marielle para o pessoal ela nunca foi uma mulher preta na militância dentro do pessoal eles enxergavam ela com outras características assim a gente faz a gente sempre fez do movimento negro duras críticas ao pessoal o pessoal o PT rouba a nossa bandeira fala que que nos dá espaço que nos dá voz mas não não efetiva não dá o poder não faz né a gente a direita a direita não quer ouvir o preto a minoria as mulheres falando não vai lá e faz é e faz que jeito como não tem como também não dá não dá não dá base para fazer né então assim eu na minha opinião eu achei excelente que o Brizola falava uma coisa que tudo que começa ruim termina ruim quando o Lula foi eleito a primeira vez ele falou assim essa união aí não vai dar certo vai começar ruim e a gente está vendo onde nós viemos parar por esse populismo exacerbado esse marketing dentro da da política a gente não discute mais ideias não discute mais projetos a gente discute quem é mais bonito quem sabe qual pauta que pega mais o que a gente consegue manobrar mais o povo infelizmente e essa luta histórica voltando dos negros que você falou da educação é uma das lutas também que a gente está agora é com vocabulário né igual a gente fala mercado negro aí não é porque mercado negro né a gente fala muito denegrir denegrir é tornar-se negro então denegrir é uma coisa boa essa coisa está preta a coisa está boa igual você falou escravos né contava a história do escravo não são escravos são pessoas que foram escravizadas né então eu acredito muito nisso a educação a gente vai conseguir fazer essa reconstrução mesmo e essa questão do pessoal é quem rouba pauta não tem pauta genuína e não faz mesmo vai acontecer isso mesmo com os partidos e aqui em Minas também ficou muito triste né aqui eles vão todos ser candidatos pelo PT a Andréia Mestre está indo para o PT e tal que é o reizinho né o Lula se acha o reizinho das minorias não estou desqualificando a história dele mas rouba pautas ele podia ter feito muito mais muito mais estava com a caneta na mão muito mais coisas e não fez deixou de fazer porém o mercado porém e coisas então não nos representa mesmo só rouba pauta para ganhar voto tanto ele como Bolsonaro só rouba pautas da minoria para iludir o nosso povo o nosso povo infelizmente sem informação caem nesse conto da sereia só ouvir verdades bom Felipe eu vou te chamar agora para você fazer a saideira pergunta saideira aí para a gente encerrar a nossa prosa boa de hoje joia salve Brizola o PT é uma galinha que cacareja para a esquerda mas penhovos para a direita menina eu quero só resgatar essa ideia da valorização cultural e fazer um casamento de novo com a relação produtiva vou dar um exemplo prático Coreia do Sul né eles há 30 anos atrás não fabricavam um alfinete hoje eles têm 5 4, 5 marcas de carro internacional tem uma indústria de ponta indústria farmacêutica de ponta e tecnológica de ponta só que isso não brotou do nada além da participação do Estado eles têm uma participação muito forte na valorização cultural a gente tem o K-pop né a gente tem filmes a gente acabou de ganhar o Oscar né o Parasita então a gente tem uma valorização cultural que está sendo exportada então para você ser um país protagonista que vai exportar tecnologia ganhar mercado etc você tem que fazer isso casado com a relação cultural do país para você vender o país então o que você está falando que deixou o Léo falando poxa que legal eu queria ver isso muito na prática na minha cabeça está assim cara se isso for feito a nível nacional o Brasil vira uma potência mesmo porque a gente vai ser a gente já foi comprado há pouquíssimo tempo atrás né o país do carnaval da festa da alegria né e se a gente pega isso e faz de novo um projeto de desenvolvimento com um projeto de valorização cultural o Brasil explode conquista o mundo todo sim porque o Brasil ainda tem uma outra pegada Felipe muito grande que é essa pegada da união dos povos originários com os povos negros a questão da religiosidade da espiritualidade a gente fala muito forte também tem essa questão que está na nossa identidade a gente viu aí nesse carnaval cantando Exu muita gente nem sabia o que era Exu né então assim que entidade é essa então assim o Brasil tem além dessa questão tem uma questão religiosa de fé muito grande do nosso povo que movimenta a nossa cultura também então eu acredito muito nisso realmente assim e a gente já foi potência né você que é da história você sabe o Brasil a gente já foi o primeiro exportador de café para o Brasil não sei o que a gente já foi uma das maiores nações produtivas né mas infelizmente a gente só produzia matéria-prima e a gente continuou aí sendo essa colônia infelizmente eu acredito muito que a gente consegue sim se a gente valorizar a nossa cultura incentivar os nossos artistas principalmente a nossa ciência eu como pesquisadora da área de humanas a gente sofre muito porque o CNPq não investe a gente defender que sejam construídas pesquisação é pesquisação você vai fazer um mestrado doutorado não para ficar lá na biblioteca você vai fazer para resolver o problema da nossa sociedade brasileira é a gente fazer pesquisação incentivar essas pesquisas e colocar elas em práticas enquanto política pública assim como o Ciro fala é potência real assim a gente ter esse reconhecimento que além dessa questão espiritual do povo a gente é um povo gente mais alegre do mundo mais resiliente do mundo assim e a gente tem a questão natural tanto de minério nióbio estão descobrindo agora aqui na nossa região é água então a gente a gente tem tudo tudo nós só precisamos tomar essa consciência essa tomada de consciência política retomar um pensamento republicano democrático né para que a gente possa continuar crescendo e isso tudo junto com o trabalhismo junto com a escola e sem dúvida com a questão da cultura só para completar você me fez lembrar agora de um discurso do Ciro que ele fala o seguinte o Brasil vai dar certo e falo isso porque a gente cultiva esse sincretismo religioso um povo que já deu certo já mostrou dos anos 30 aos anos 80 o país que mais cresceu na história da humanidade mas toda essa capacidade de ser um dos três melhores em minério água comida um desenvolvimento por fazer do século 19 e 20 que a Europa já não tem mais para onde construir a gente pode construir muita coisa o que tem faltado só é a política então você botar um projeto de país ao invés de botar um Deus Deus Lula Deus Bolsonaro porque olha só até agora a gente não falou de tiro a gente falou de projeto de país até agora todos aqui só falaram de projeto de país se a gente botar um projeto de país a política parar de falhar esse país vai longe vai longe valorizando sua gente independente da cor independente do sexo valorizando capacidade intelectual que a gente já mostrou que tem capacidade sim e o Brasil é um povo é um povo igual você falou de pessoas é independente de cor a gente nós somos um país colorido gente diverso e isso é lindo no nosso povo isso não tem lugar nenhum no mundo nós somos um povo mais lindo do planeta então assim é muito abençoado eu também acredito muito que nós vamos dar certo sim olha que que encerramento hein eu achei maravilhoso essa fala final Lara foi um grande privilégio uma grande honra estar aqui conversando com você obrigado por ter ficado conosco até esse horário domingão de noite imagino que amanhã já tenha bastante agenda aí e eu vou passar para cada um fazer a sua despedida e aí eu vou aí a gente encerra voltando então lá pelo Fred vai lá Fred que tem aí um recado para a gente também não é eu vou eu vou despedir né agradecer a Lara foi excelente a conversa a prosa né e agradecer a todo mundo Léo Jean Felipe e só pedir para na hora que acabar vocês ficarem só um pouquinho no final rapidinho que eu tenho um recado super rápido que é uma parada muito boa que está para rolar para nós e que a gente vai partir para cima coisa boa sim então vamos lá Jean pode fazer a sua despedida também estou curioso com isso aí novidades mas então estou triste o Léo me fodando queria continuar esse papo aqui até a mais horas mas aquela coisa dois final de semana já que eu não estou no prosa então eu quero participar mais quem sabe a gente marca um com a Lara porque olha é muito assunto muito assunto excelente realmente é incrível sim já está tarde também eu sei todo mundo que tem compromisso eu também tenho um monte de coisa para fazer amanhã lá mas só mostra o quão agradável é o prosa estar aqui com vocês esse domingo à noite com o pessoal conversando sobre o Brasil igual o Felipe falou a gente não está aqui falando só de Bolsonaro e Lula a gente está falando sobre o projeto a gente tem planos a gente está falando de colocá-los esse objetivo em prática esses planos em prática para alcançar esse objetivo que é uma sociedade mais igualitária mais justa pautada no bem-estar social enfim isso está até lá no estatuto do nosso partido lá do PDT enfim é isso é agradecer pessoal muito obrigado por estarem conosco logo mais esse vídeo vai estar lá no YouTube então quem não está acompanhando aqui no Facebook acompanha lá no YouTube também e aí sei muitíssimo obrigado Lara boa sorte aí nessa jornada o Felipe também vocês dois vão ser estão sendo candidatos enfim espero aí que vocês consigam conseguir alcançar seus objetivos não só vocês dois o Léo também o Fred o André a Selene enfim todos nós e quem está nos assistindo também acho que juntos a gente vai conseguir fazer esse país dar certo né então é isso aí gente muito obrigado boa noite eu estou curioso hein Fred o que foi qualquer novidade muito bom Felipe pode fazer sua despedida claro obrigado meninos obrigado Lara que pessoa maravilhosa que é você não não vou passar logo para frente que eu quero ver o que o Fred tem para falar mas é isso eu fico muito empolgado escuto você falar eu fico pensando cara como isso devia estar lá já há muito tempo a gente já devia estar colhendo esses frutos mas só de saber que existe essa semente que existe uma Lara que pode vir a ser deputada que vai estar lá vai estar lá florescendo que vai estar lá dando frutos e abrindo espaço para mais meninas já me deixa muito feliz e igual o Jean acabou de falar eu também sou pré-candidato a minha ideia é justamente essa abrir espaço e dar fomentar o máximo que der para que floresça mais Laras mais Taíssas mais Annalices por aí para a gente poder poder descansar em paz para quando eu estiver bem velhinho olhar para frente e falar eu ajudei a plantar isso aí está vendo essa mulherada toda aí eu estava lá com a minha inchadinha como um bom mineirinho eu estava lá e ajudei a fazer com que isso florescesse tão bonito tão legal e é isso muito bom muito bom bom Lara mais uma vez então muito obrigado por estar aqui olha eu estava ouvindo você falar e eu pensei uma coisa é por pessoas como você que me dão a certeza de estar no partido certo de estar na luta na luta boa na boa luta da turma boa e que a gente eu tenho muita certeza de que é esse o caminho tá então mais uma vez muito obrigado pode ter certeza que você vai ter só sucesso se depender da gente conta com a gente tá e mais uma vez estamos à disposição aí também para uma próxima conversa muito obrigado bom gente eu que agradeço o carinho o espaço e peço aí que Deus toda a centralidade todos os orixás protejam vocês a família de vocês nós vamos juntos rumo à vitória em outubro todos nós com o nosso projeto e vamos juntos sempre um buntu eu sou porque todos nós somos juntos beijão brigadão e dia 11 nós estamos juntos em BH em sexta-feira tão firme lá Felipe vamos encontrar lá vamos lá vamos lá bom gente uma boa noite a todos então um grande abraço e semana que vem não tem mas na próxima vai ter beijo a todos boa noite